E salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai continuar com a nossa querida leitura comentada de filosofia e cosmovisão do Mário Ferreira dos Santos, certo? Nós terminamos na última live o capítulo 2 e hoje eu vou ler aqui em vídeo o capítulo 3, tá certo? Vamos lá. Capítulo 3. As antinomias e o dualismo antinômico, dualismo gnosiológico e ontológico, conceitos, abstração e experiência. Tautualismo é uma decorrência do ato racional de conceitação, ou seja, de dar um conceito com uma denominação comum a um certo número de fatos que nos parecem idênticos. Ao procedermos assim, já fazemos uma exclusão. Quer dizer, separamos tudo quanto não é semelhante ao que conceituamos, certo? Por isso, todo conceito inclui o que deseja denominar e exclui tudo quanto não se possa enquadrar-se nessa denominação. Esse dualismo é, portanto, fundamental à estrutura lógica da nossa mente, que é obrigada a abstrair, polarizando-se em opostos, certo? Ao criar um conceito, surge espontaneamente o contrário, da afirmação ou surge a negação. É isso mais evidente quanto às qualidades. Esta, quando conceituadas, exclui o que lhes é contrário, e, portanto, conceito oposto, como também se dá com substantivos abstratos. Assim, bem e mal, liberdade e determinismo, absoluto e relativo, abstrato e concreto, etc. Tais dualismos têm sido um dos maiores e mais intricados problemas da filosofia e têm provocado as divargações mais complexas e ambíguas, como ainda teremos a ocasião de ver. Entretanto, parece-nos que o problema é falso, pois o que está unido de fato é separado mentalmente, e pensamos ter realizado uma divisão real. Fragmentamos a realidade em conceitos abstratos, como, aliás, são todos os conceitos, e depois ficamos atônitos por não poder reuni-los numa unidade. É aqui que surge o problema das antinomias que vamos estudar. Na filosofia, em geral, o termo antinomia é empregado para denominar a reunião de duas proposições, uma chamada de tese e outra antítese, que, embora contraditórias, podem apoiar-se, tanto uma contra a outra e argumentos de igual força, como expressa Edmond Goblot. O que ele vai dizer é no vocabulário da filosofia, ele vai dizer isso. E Manuel Kant, por seu turno, chama as antinomias da razão, as que se descobrem nas ideias da razão pura, aplicadas à cosmologia, a ciência do cosmos, que aproveitamos apenas para exemplificar. Eu gostaria de fazer um ponto que é o seguinte, contraditoriedade e contrariedade, elas se diferem muito mais em grau do que em natureza, porém, a contraditoriedade está relacionada muito mais a uma contrariedade em absolutos, que leva a uma exclusão mútua desses contrários, do que propriamente a existência concreta que possui contrariedades, que se mais ou menos equilibram nas formas concretas de ser. E isso se dá, tanto como o que o Platão fala na Díade, da questão de grandeza e pequenez e esses outros aspectos, que eles estão realmente relacionados ao grau das qualidades. A lógica paraconsistente, ela tenta contemplar esses diferentes graus, mas isso não significa que, por exemplo, a lógica está errada com o princípio do terceiro excluído, porque ela justamente leva em consideração que é impossível ser e não ser em absoluto, sob o mesmo aspecto, ao mesmo tempo, certo? Então, como isso é até intuitivamente verdadeiro, esse é um dos principais princípios da lógica e também acaba sendo até meio tautológico, que é necessariamente verdadeiro, tá certo? Vamos lá. Onde eu parei? Falei que o Kant chama antinomias das razões, as que se descobrem nas ideias da razão pura, aplicadas à cosmologia e à ciência do cosmos, que aproveitamos apenas para exemplificar. Tese, o mundo tem começo no tempo e limites no espaço. Antítese, o mundo não tem começo nem no tempo nem limites no espaço. Na concepção da física moderna, o espaço é uma dimensão do tempo, o tempo é uma dimensão do espaço, tá certo? Uma dimensão que não está no nosso plano, mas ele faz parte de uma dimensão do espaço, tanto que os movimentos dos corpos celestes, as diferentes velocidades e tudo mais, vai levar a uma passagem de tempo relativamente maior ou menor, tá? Porque o tempo está relacionado com esse deslocamento no espaço. Não apenas de nós que estamos no mundo newtoniano, que aqui na Terra é praticamente desprezível, né? Os nossos movimentos em relação ao movimento da Terra, que tem uma massa muito maior que a nossa. Mas o tempo, ele é uma dimensão do espaço, tá? Deixou-se de convencionar que o tempo é só essa sequência de sucessão de eventos. Mas no âmbito da ação humana é muito correto dizer isso, né? Porque as ações, elas se desenrolam no espaço e de uma forma sequencial, temporal, certo? Então não é falso dizer também que o tempo, existe esse tempo de acúmulo de experiências, de reformulação de hipóteses e tudo mais por parte do ser humano, mas não deixa de ser o tempo como palco de ação, que também é um tempo num aspecto espacial, tá? O tempo, ele também é espaço, tá? Mas não está errado aqui o que o Mário está querendo dizer, só dando uma atualizada. Tese. Toda substância composta compõe-se de partes simples. Antítese. Nada no mundo compõe-se de partes simples. Tese. Existe liberdade no sentido transcendental como possibilidade de um começo absoluto e encausado de uma série de efeitos. Antítese. Tudo acontece no mundo segundo as leis naturais. Tese. Existe no mundo como em sua parte ou como sua causa um ser necessário. Antítese. Não existe nem como parte nem como causa no mundo nenhum ser necessário. Aí aqui outra nota de rodapé numa edição contemporânea, a ver, crítica da razão pura, tal, tal, tal. Beleza. Considera Kant que as teses são provadas pela refutação das antíteses e vice-versa. Essas quatro antinomias de Kant surgem como tema nas mais encarniçadas disputas entre os filósofos. O valor dessas antinomias é por nós explicado em Filosofia Concreta e em três críticas de Kant. Aí tem a nota de rodapé falando que tem a edição nova de Filosofia Concreta, que inclusive eu pretendo comprar. Eu ia comprar na festa do livro da USP, mas eu já tinha gastado muito dinheiro em livro. Na hora. Mas eu realmente fiquei embolado de não ter comprado, porque o preço estava bom. Enfim, mas ainda pretendo comprar. Um ponto de partida. Vamos apresentar um ponto de partida e também de apoio. Um ponto de referência, digamos assim, que ofereça a perspectiva de cada escola, permitindo-nos penetrar no intricado e emaranhado de opiniões filosóficas. No século XIX, viveu na França um homem cujas contendas políticas e a infâmia tornaram-no em grande parte desconhecido das gerações atuais. No entanto, sua obra, que estava por quase toda esquecida, ressurge agora, aos poucos, para dar nova luz aos problemas do século XX. As previsões desse homem se confirmaram nesse século e sua crítica e as grandes perspectivas que lançou começam a dar seus frutos prodigiosos. Esse homem se chamava Pierre-Joseph Proudhon. Em sua obra, ela revoluciona o social e lemos A verdadeira filosofia é saber como e por que nós filosofamos, de quantas maneiras e sobre quais matérias podemos filosofar. Aqui tem de toda especulação filosófica. Quanto aos sistemas, não há mais lugar para eles e esta é a prova da mediocridade filosófica procurar hoje uma filosofia. É interessante porque o Eric Wengling faz uma crítica às formas sistêmicas de pensar e justamente faz parte de um sistema agnóstico ideológico de raciocínio criar um sistema, principalmente porque a maneira que se cria um sistema é uma maneira pela qual a construção do sistema seria a sua própria justificativa. Então é uma justificativa circular. E essa é uma das principais críticas que o Wengling faz, autores como Heidegger, Marx, o próprio Hegel. Apesar de que o Hegel é um autor que tem múltiplas interpretações, mas ele também estabelece essa maneira sistemática. Alguns dizem que é exagero o Wengling denominar a modernidade, as filosofias modernas como gnósticas, mas é impossível você negar que existem elementos gnósticos, por mais que seria talvez uma forçação de barra dizer que isso é na totalidade. Mas até a ideia de imanentização do escatom de Wengling foi mal compreendida, porque a imanentização do escatom não tem uma ideia de paraíso no sentido que nós vulgarmente concebemos, até porque o nosso imaginário de paraíso é muito deturpado. Mas a ideia do paraíso na Terra vem justamente da eliminação do problema do mal a partir do momento que você identifica o mal como oriundo de uma ordem externa. No caso do marxismo, isso é necessariamente verdadeiro. Por quê? Porque o marxismo vai dizer que a ordem do ser, no sentido econômico, no caso a economia de mercado, na concepção de Marx, que é o capitalismo, ela é uma ordem do ser que intrinsecamente explora os trabalhadores e ele se baseia na teoria do valor-trabalho, que tem inúmeros problemas conceituais. É só olhar aqui o meu vídeo, que eu faço uma exposição dos principais problemas filosóficos nessa teoria do valor econômico, principalmente na concepção marxiana. Identifica-se essa ordem do ser como uma ordem necessariamente má. E também se identifica uma agnose, um conhecimento revelado, que no caso seria a própria cosmovisão marxista, e a própria dialética da luta de classes, que tende a levar, em última análise, a um fim humano na história, que irá eliminar essa exploração ao longo da história. Certo? Como se fosse a propriedade privada fosse uma espécie de pecado original. Entende? Então quando nós falamos, por exemplo... Ah, agora entendi. O que aconteceu no jogo? Por que eu tomei hit? Na verdade, o barril era um bicho. Enfim, ele identifica esse fim humano na história, e com a superação do pecado original, da propriedade privada, nós seríamos capazes de imanentizar o escatom, ou seja, eliminar o mal oriundo de uma ordem externa. Por isso não é difícil ver marxistas e neomarxistas falando, por exemplo, que o bandido, na realidade, é uma vítima da sociedade, porque eles acreditam que o ser humano é necessariamente determinado e não condicionado pelas suas condições materiais. E uma coisa que é, de certa forma, elitista dessa maneira de pensar é justamente a ideia de que a pessoa, em última análise, pelo fato de ela ter poucos recursos, ela vai necessariamente partir para o crime. Mas enfim, isso daí vai entrar em outras polêmicas filosóficas, a polêmica mais polêmica, né? A polêmica mais polêmica da história da filosofia, que é a questão da natureza humana, dessa questão que o Mário falou, de determinismo versus liberdade e tudo mais, que eu não vou entrar muito nos detalhes, como isso daqui é um vídeo mais de uma leitura introdutória da filosofia, isso é um negócio que a gente tende a desenvolver posteriormente, tá? Mas não fiquem desanimados, que nós vamos chegar lá, tá bom? Sigamos. Proudhon verificou, além das antinomias de Kant, que elas não provam fraqueza da razão humana nem mostravam um exemplo de sutileza dialética, mas era uma verdadeira lei da natureza e do pensamento. Para Kant, essas antinomias mostravam que entendimento humano funciona fora de seu domínio e que, não captando o real, funciona por meio de processos ilusórios. Ou seja, o Kant vai analisar o processo cognitivo humano como um processo inerentemente fenomenológico, apenas com o nosso processo, e que esse processo não de fato captura a realidade. E por isso o Kant vai querer, por exemplo, negar a metafísica, justamente porque ele concebe que o nosso raciocínio é incapaz, de forma alguma, de capturar a essência das coisas, o que ele chama da coisa em si, ele está basicamente falando da cuidade, basicamente aquilo que dá a identidade a uma coisa de uma determinada categoria. Mas a realidade, o entendimento humano, ele tem uma base na experiência, e essa base na experiência, ainda que imperfeita, e com esses dois aspectos que o Mario vai desenvolver, tanto o aspecto teórico quanto o aspecto prático, a experiência, ela te dá uma base na realidade para balizar os seus conceitos, e com o complemento dos seus conceitos, com o complemento da análise lógica, com o complemento do desenvolvimento de realmente um método, que te permite captar, ainda que de forma imperfeita, o real, de modo que os conceitos sejam revistos, as teorias reformuladas, e por aí vai. E se isso não fosse o caso, de nenhuma utilidade, teria o conhecimento, por exemplo, sistemático, não sistemático nesse sentido de sistema filosófico, que prova a si mesmo, mas sistemático no sentido de organizado, em uma forma de sistema, como na teoria geral dos sistemas mesmo, que você tem um conjunto organizado de partes, que faz um processamento, e te retorna uma saída, você tem uma utilidade dessas coisas, e aplicabilidades na atividade humana. E se essa aplicabilidade funciona, existe um certo indicativo de que você captou, ainda que parcialmente, um aspecto da realidade. Você pode ter vários erros nessa teoria, mas pelo menos algum aspecto você captou de correto na realidade. Que é justamente a identificação desse nexo causal estar correto, e realmente corresponder à utilidade da atividade humana. Certo? Então, isso basicamente não encontra respaldo na atividade prática humana. Esse próprio abandono da metafísica, ele parte justamente de uma inconsistente, de um raciocínio inconsistente, e que nega a forma pela qual o processo cognitivo realmente funciona. Certo? Mesma coisa com o abandono da causalidade por parte de Hume, que também vai levar a outros problemas, como, por exemplo, você negar o argumento de São Tomás de Aquino com base em uma coisa que não é levada de maneira consistente na ciência moderna, porque você não investiga as causas primeiras, mas você não abandona a causalidade como um todo. e ao mesmo tempo o problema da indução de Hume, ele parte justamente do abstracionismo do empirismo, porque você não pode inferir causalidade naturalmente da empiria por causa do corretamente apontado problema da indução de Hume, que não é porque um evento se sucedeu de várias vezes repetidas em que A implicou em B que A necessariamente é a causa de B. Mas, por conta disso, isso é quando você só toma a empiria, quando você toma a racionalidade pura, você consegue inferir a causalidade por meio de um raciocínio abstrato. Enfim, então, portanto, o Hume também é um ator que tem bastante problemas, mas que a gente também vai desenvolver isso posteriormente. Até pensando em fazer um vídeo sobre Blade Runner 2049, e eu ia falar de todos esses autores. Mas vamos nos ater aqui ao que o Mário está falando. Então, para o Kant, o entendimento humano funciona fora do domínio da experiência e que não capta o real. Funciona por meio de processos ilusórios. Ou seja, ele basicamente não tinha de fato resolvido essa falsa dicotomia que existiu entre razão pura e razão prática por parte da modernidade, da origem da modernidade dos cartesianos. Ele não foi realmente uma retomada ao realismo clássico, mas justamente um abandono da metafísica, que é basicamente o estudo geral da realidade, não é mística. E esse era o seu principal, o seu grande argumento para condenar a metafísica e fundar o agnosticismo. Esse agnosticismo kantiano, na verdade, é o fideísmo. Kantiano, basicamente, que ele diria que você não é capaz de compreender se Deus existe ou não. Então, você não pode nem negar a sua existência e nem tão pouco afirmá-la. Característica do agnosticismo consiste em apelar para o incognosivo como meio de explicar a natureza, que é para ele a manifestação de uma potência a qual não podemos conhecer e cuja natureza, contudo, temos necessidade de explicar. Mas quanto às antinomias, Proudhon diferia de Kant. Para ele, estas estavam no espírito, ou melhor, na alma racional, na mente, porque estavam no ser, na natureza, no mundo físico, no mundo social. E uma coisa que também é interessante, justamente, que vem dessa ideia platônica, é que a sua mente, enquanto um pensamento uno, um pensamento, digamos assim, indissociável, que ele cria esses conceitos, que eles vêm realmente pelo reconhecimento do semelhante, ele tem, primeiro, esse caráter fundamentalmente da experiência, que te dá a ferramenta, que te dá a experiência do semelhante para que você consiga inteligir o semelhante, enquanto a intuição está muito mais relacionada ao individual. mas o processo de assimilação, o processo de conhecer o semelhante, vem justamente de um processo mental, e não propriamente da experiência em si, porque a experiência em si simplesmente vai te dar dados sensoriais que precisam ser formulados e analisados pelo intelecto. Se não houver essa análise, você simplesmente, como qualquer outro animal, simplesmente tem aquela experiência, mas você não faz uma deliberação ou a criação de um conceito, por aí vai. E dizia Proudhon, o mundo moral, como o mundo físico, repousa sobre uma pluralidade de elementos irredutíveis e antagonistas, e é da contradição desses elementos que resulta a vida e o movimento do universo. E o Proudhon, ele também tinha essa visão, justamente, do... não do dualismo antinômico, ou da dialética marxista, mas ele tinha essa visão também de que o movimento, no sentido aristotélico, se dava, ou no sentido clássico, podemos dizer, não é melhor dizer, porque não é no sentido aristotélico, se dava justamente dessa relação de contradição ao invés de contrariedade. Eu discordo um pouco, porque nenhum devir é possível que não exista, ao menos, em potência. Ou seja, que aquele ser tem aquela potência, pode ser uma potência intrínseca ou extrínseca, como a gente vai analisar aqui no Mário. Mas ainda assim, é uma antinomia, uma contrariedade, e não uma contradição, porque existem formas de ser. Existe o ser em ato e existe o ser em potência. Então podemos dizer que aquele ser que vai atualizar uma determinada potência, um determinado devir, seja ele intrínseco ou extrínseco, algo que venha de fora ou que venha de dentro, deve possuir essa potência para vir a ser algo. Não dá para ele vir a ser algo diferente da sua natureza. Entendeu? Até mesmo quando a gente faz uma cadeira, por exemplo, que a gente pega madeira, a gente atribui uma potência extrínseca a essa cadeira, porque ela não tem essa potência per se de se transformar em uma cadeira, mas ela é uma potência que é atribuída pela atividade humana a essa cadeira, essa quantidade de madeira de se transformar em uma cadeira. Entendeu? Então, portanto, é uma potência extrínseca, mas ainda assim é uma potência. Ela não pode vir a ser, por exemplo, um cavalo. Entendeu? Um cavalo, um ser vivo cavalo mesmo. Entendeu? Os nutrientes, por exemplo, de um determinado, por exemplo, trigo, alguma coisa do tipo, ele pode vir a ser um nutriente para um animal, mas ele não pode ser um animal em si. Entendeu? Então, nesse sentido, a gente percebe que nada aquilo que vem a ser vem a ser fora das suas potências, daquilo que eles podem vir a ser. É uma forma até tautológica de descrever isso daí. E, portanto, se a potência é aquilo que baliza o devir, baliza o movimento, baliza as possibilidades de vir a ser, seja ela intrínseca ou extrínseca, seja do ambiente, da atividade humana e por aí vai, esse devir, ele justamente é... Esse devir, ele justamente é balizado não por um ser e um não ser, no sentido absoluto, para ser contraditório, mas em um sentido dessa chave antinômica de ato e potência, no sentido de contrário, de ser em ato e ser em potência. Você já ser daquela forma ou ter a potência de vir a ser aquilo. Entende? Por isso que a ideia de movimento do Aristóteles faz mais sentido. Não significa que não exista uma antinomia, mas não é uma contradição, propriamente. O dualismo antagonista antinômico no sentido do Proudhon tem um sentido mais lato que o de Kant. Já vimos as duas tendências antinômicas do nosso espírito. 1. A intuição que tende para o individual e para o diferente, a apreensão direta do fato individual, atos simples do espírito e o processo da razão. 2. A razão que tende para o parecido e para o geral, que compara, assimila, ação mais complexa que a anterior. A razão é posterior à intuição, de formação mais lenta e demorada. Mas a razão e a intuição, os dois processos intelectuais do nosso espírito, formaram-se e sentimentaram-se pelo processo dual e dialético do mesmo. Vimos que como o homem aprende o diferente, mas precisa generalizar para poder compreender, ou seja, criar categorias. Dominar e, sobretudo, transmitir. Pois o homem começa a criar conceitos e, quando socializado, precisa transmitir o que sente. Verificamos também que a criação de conceitos é proporcional à análise da realidade. Então, veja aqui que ele já bate indiretamente no Marcos também, que vai falar justamente que o único motivo pelo qual existe a linguagem é um motivo econômico baseado nas condições materiais que são, talvez, as condições pelas quais a necessidade que leve à criação dos conceitos. Mas ele coloca numa relação, mais uma vez, confundindo o condicionamento com uma relação de causalidade. Embora ele não use a categoria da causalidade é o que ele acaba na prática fazendo, com essa ideia de determinação. Muitas vezes ele fala de determinação no sentido que, basicamente, uma condição necessária seria, automaticamente, um determinante meramente pelo fato de ser uma condição necessária. E as pessoas menos formadas em filosofia tendem a aceitar esse tipo de argumento como válido porque ele parece plausível para as mentes menos treinadas. Então, vamos lá. Para entendê-la e transmitir aos outros o que dela aprendeu, vê-se o homem obrigado a uma criação constante de conceitos e de seus enunciados verbais, os termos. Verificamos que, enquanto a intuição é o conhecimento do individual, conhecimento imediato, a razão abstrai do individual aqueles caracteres que encontra geralmente em outros fatos individuais e dá-lhes depois um enunciado verbal que é o termo conceitual. Essa atividade da razão é estudada em psicologia e teoria do conhecimento e sua problemática nos livros de noologia, que seria o estudo do intelecto, do Mário Ferreira dos Santos. Resta agora sabermos o seguinte, esse dualismo que verificamos no conhecimento entre intuitivo e racional, reflexivo e discursivo, surge apenas por um dualismo funcional do nosso espírito ou há realmente na natureza esse dualismo que por ele é apreendido. Depois ele vai falar isso no Filosofia da Crise também. Ou em linguagem filosófica há um dualismo gnoseológico, do conhecimento, ou um dualismo ontológico, ou seja, um dualismo na própria natureza do ser. Então esses dualismos são esses dualismos modos de conhecer ou do ser. Não é fácil agora penetrar nesse ponto, Ui, um dos mais importantes da filosofia. Já vimos, por exemplo, a tendência de muitas filosofias de simplificar a natureza e explicá-la por um único ser, reduzindo dessa forma o dualismo ao humanismo e explicando a contradição como puramente gnoseológica, isto é, do conhecimento, de gnoses do grego conhecimento. Eu diria até do... Gnose está é um termo genérico para conhecimento, não necessariamente a gnose herética, tá? Mas o... Deixa eu ver aqui só o que eu vou colocar. Tá. Mas eu diria até mesmo que muitas dessas coisas também vêm de graus de grandeza, tá? Nessas relações de oposição. Mas acredito que talvez a minha noção dessas oposições ela venha a amadurecer mais com o estudo da filosofia do Mário e de filosofia de maneira geral. O Platão, por exemplo, ele vai dizer que existem os dois princípios fundamentais, principalmente se você ler os livros do Giovanni Reale, o Platão, ele vai falar que os dois princípios mais básicos da... dois princípios ontológicos mais básicos acima até mesmo da forma e da matéria são propriamente o princípio do Uno e da Diade indefinida, no sentido de que unidade vem dessa ideia de simplicidade, daquilo que não é composto de partes, é um único princípio que não existe uma dualidade entre princípios, e a Diade indefinida, que seriam dois princípios opostos que se contrabalanceiam. Só que é difícil a gente falar de um princípio que não é Uno, né, a partir do momento em que se o princípio mais fundamental fosse mutuamente excludente, ou seja, no sentido de uma contradição em absoluto, essas contradições, por serem mutuamente excludentes, elas se anulariam. e pelo fato delas se anularem, elas não poderiam, por exemplo, dar origem a algo, porque ao se anular você tem o nada e o nada não pode vir a ser algo, não pode dar o ser a algo, né, então naturalmente o princípio ele deve ser Uno por uma relação de necessidade lógica, entende? Então não há como o princípio ser múltiplo. O Platão fala isso também em um diálogo em que ele fala da moralidade e tudo mais, né, de quais são os deuses que estão corretos acerca da moralidade na filosofia grega e que não faria sentido, né, você ter vários deuses como princípios, porque esses deuses basicamente eles têm opiniões e formas de vida diferentes entre si. Então esses deuses, um teria que estar certo e outro teria que estar errado. Basicamente eu esqueci o nome do diálogo, era um garoto que ia processar o pai lá e aí o Platão ele vai fazer uma... e o pai realmente era um cara que aparentemente era injusto, só que o Platão ele vai fazer um diálogo questionando esse moleque realmente de qual que era a justificativa pra ele estar fazendo aquilo com o pai dele, colocando o pai dele num processo que o pai dele tinha matado um escravo. Eu realmente esqueci o nome do diálogo, cara, porque ele é um diálogo menor, mas é um diálogo interessante. Bom, enfim, querer reduzir a razão à intuição, fazer daquela apenas uma resultante desta é errôneo. Viu? Isso daqui é interessante. A estratificação da razão no homem é lente e demorada. Como ela não pode conhecer o diferente sem o semelhante, não pode conhecer o semelhante sem o diferente, ou seja, é uma relação de complementação mútua. Sim, porque como ainda veremos, conhecer é de certo modo reconhecer. Isso tem a ver também com a doutrina da anamnese no Platão, que ele fala no Menon. Só que o Platão lhe dá uma visão órfica e uma visão até de transmigração da alma. mas isso não significa que o nosso processo não seja de alguma forma uma anamnese. Até porque o conhecer é você reconhecer a similitude. Você ter a assimilação, você relembrar de algo semelhante que está vagamente no seu cérebro. Entende? Só captando sensivelmente o que é assimilável aos esquemas de nossa sensibilidade depois de já atualizados, como se vê na criança, para conhecer é necessário uma nova assimilação, um reconhecer. Na Neologia Geral e no Tratado de Esquematologia, Livro Inédito de Mário, examinamos esse ponto sob novas bases. O Menon é um grande diálogo para entender a questão da anamnese, porque o Platão ele vai lá no... Eu não lembro se realmente era o Platão ou se é o Sócrates real que fala isso, porque o Sócrates muitas vezes é um personagem do Platão. depende muito da época e dos personagens com quem ele dialoga. Mas a doutrina da anamnese ela passa a ser defendida nesse diálogo mostrando que, por exemplo, um escravo, um cara que nunca teve educação formal conseguiria aprender geometria com base na ideia de anamnese, no reconhecimento dessas leis gerais, desses axiomas gerais da geometria. Na intuição não há um conhecimento propriamente dito, embora se empregue muito esse termo, na intuição há apenas uma apreensão imediata do fato. No conhecimento há um reconhecimento, por isso exige memória, pois só se conhece o que de certo modo já se conheceu. É um conhecer de novo, pois o que se dá pela primeira vez não podemos ainda conhecer. Para isso necessitamos classificar, dizer o que é. O ato da comparação não é ainda um verdadeiro conhecimento racional. A formação lenta da razão nasce da aplicação constante e espontânea do nosso espírito em direção ao semelhante. Ou seja, é assim que você constrói um conceito. Você constrói o conceito através da assimilação, da comparação do semelhante e entendendo o que há lentamente, entendendo o que há de comum e ainda colocando esses conceitos que você cria em cheque para ver se realmente você conseguiu assimilar verdadeiramente a essência daquilo. Certo? Todos os animais tendem para o conhecido, para o já percebido. É como um instinto de autodefesa. O homem procede da mesma forma, com exceção de quem tem transtorno de personalidade narcisista e está fugindo de algo negativo. Não é verdade? A razão é uma sedimentação posterior sobre os esquemas quando a conceituação, a elaboração dos conceitos, atinge tal grau que o espírito já pode funcionar por entre um mundo de discurso, um mundo de conceitos com seus enunciados verbais. Certo? Então, essa razão é a sedimentação posterior sobre esses esquemas quando a conceitação já foi feita. Você já fez a enunciação verbal, você já atribuiu um termo e esse termo há uma semântica, um significado, portanto, criando o conceito. Tal afirmativa não explica que a razão racionalitas seja a criação da intuição. Sua atualização no homem é condicionada por aquela, certo? Pela intuição, que atua como um fator predisponente, mas sua emergência é mais longínqua e ainda não pode ser estudada. Ou seja, condicionamento não implica em causação, isto é, determinação. A razão por tender ao semelhante e ao parecido, ao homogêneo, gera constantemente uma visão de mundo dirigida para o idêntico, enquanto a instituição tende para o individual o diferente, o heterogêneo, o variante, o plural. Esse dualismo antinômico é constitucional do nosso espírito. Investigar se ele não é apenas um resultado de um modo de conhecer ou se o próprio ser é dual, seria penetrar em outro terreno. Muitos filósofos disputam entre si a subordinação de um polo a outro desse dualismo, ou então a redução de um a outro. Economistas também. Como, por exemplo, a ideia de convergência e divergência de planos, você elimina aquela em função dessa. Neste caso, admitem o dualismo mais hierárquico, ou então reduzem um a outro. Isto é, admitem que um dos polos é apenas a manifestação do outro. Também cabe outra posição, que admite a homogeneidade do nosso espírito, o qual, ante a heterogeneidade da realidade, atua dualisticamente para compreendê-la. Essa é a posição predominante na filosofia. E temos as três posições clássicas que decorrem daqui. Um, os que admitem que há uma distinção entre natureza e espírito, os espiritualistas, os que não admitem essa distinção, os materialistas barra naturalistas, que é a mesma coisa, e finalmente os que admitem a primazia do espírito, pois no conhecimento o pensamento só pode conhecer o pensamento, não sendo as coisas mais do que nossos próprios pensamentos, que são os idealistas. É por isso que o Kant é chamado de idealista transcendental, porque ele trata de uma maneira fenomenológica. Quanto aos que admitem a existência da realidade e dos objetos do nosso conhecimento, muitos afirmam que esta é garantida pela veracidade divina, como René Descartes, ou pela harmonia pré-estabelecida, como Leibniz. Quanto à posição que admite uma antinomia dos nossos espíritos e da natureza, é de menor influência na filosofia. Podemos salientar a figura de Heráclito em partes para o Dom e Kierkegaard, próximos a nós. Vimos que os conhecimentos partem sempre dos fatos. Por mais abstraídos que sejam, sempre encontram um resquício de fatos, reais ou psíquicos. Quando o ponto de partida é um fato real, o conceito conserva mais corporeidade, por exemplo, o amor. Mas há conceitos aos quais a abstração ultrapassa o tempo e espaço, ou seja, ele não tem apoio destes, e apenas podem ser pensados, são não intuídos. são chamados de conceitos negativos. Exemplifiquemos, a instituição nos mostra que na realidade há fluidez, variação, mensurabilidade, finitude, interessante, condicionalidade. A razão cria conceitos próprios, negando o que se mostra na intuição. Assim temos incomensurabilidade, capacidade de mensurar, mas também existe, de certa forma, infinitude, incondicionado, invariante, etc. Os quais não tem conteúdo positivo, intuitivamente considerado. os conceitos da razão são, em regra geral, formados por conceitos negativos, como os que vimos acima, mesmo quando lhes falta a partícula negativa. Por exemplo, absoluto, o que se define como incondicionado, não condicionado, átomo, tomo, significa fragmento, parte, e a, alfa privativo, em grego, quer dizer não fragmentado, que não tem partes. Portanto, a própria noção de átomo, moderna, da física, não é uma noção que está etimologicamente correta, porque a gente percebe que o átomo, ele é formado por partículas menores, que também são formadas por partículas menores. Então, ele não é indivisível, tanto que a própria ideia da bomba atômica veio da divisão do átomo. Não se deve confundir os conceitos negativos, os que têm conteúdo empírico, como, por exemplo, não eu. Também não se deve pensar que aqueles conceitos por conterem a ligação sejam vazios de positividade, ou, melhor dizendo, de existência, de existência positiva. Essa será demonstrada a proporção que avancemos no estudo da filosofia, certo? Ainda os conceitos necessários, o grande problema da metafísica, as categorias. Para Kant, que também as estudou, são elas conceitos fundamentais do entendimento puro, são formas a priori, ou seja, puramente do intelecto. Quer dizer, estão presentes antes da experiência do nosso conhecimento e representam todas as funções essenciais do pensamento discursivo, como se fossem inatas. Então, a gente estabelece que todo juízo pode ser considerado sobre quatro pontos de vista. Quantidade, qualidade, relação e modalidade. E de cada um desses pontos de vista, são possíveis três classes de juízos. Vamos enumerá-los. Só um momentinho. Está aqui na tabela do lado. Então, a gente tem aqui quantidade, qualidade, relação e modalidade, que são essas quatro. Em quantidade, nós temos a unidade, nós temos a pluralidade, que vem dessa ideia indefinida, e nós temos a totalidade, que seria o conjunto de tudo isso. Em qualidade, nós temos a afirmação, a negação e a limitação. por outro lado, nós temos a relação substância, causalidade, comunidade, e na modalidade, nós temos essas relações de realidade e não realidade, possibilidade e impossibilidade, necessidade e contingência, que são relações de modos de ser, que são basicamente uma que nega a outra. Tanto que a lógica modal vem justamente dessa ideia de necessidade e contingência, aí embaixo. Essa classificação de Kant é uma classificação modificada da apresentada por Aristóteles. Muitas outras formas, muitas outras foram formuladas posteriormente. O que nos parece fundamental para compreender qual a significação dessas categorias na filosofia, consiste em serem elas necessárias à razão para o conhecimento, ou seja, não são intuídas sensivelmente, são dadas no conhecimento, mas o precedem como meio de classificar, compreender, ordenar o conhecimento racional, que é formado por conceitos e, portanto, por abstrações. A tradição chama-as de conceitos universais, dos quais são os mais importantes, os mais importantes são os de substância e de causa. É fácil compreender por que se chamam universais, por que eles vão aplicar uma série de elementos dessa categoria. vou até tirar aqui a tabelinha. Nada podemos pensar sem referir a algo que é ou a um antecedente. Essa universalidade é um traço de um conhecimento humano, um traço da razão. Não discutiremos aqui a posição de Kant nem se ela é procedente ou não. Outros, como os escolásticos, afirmam que as categorias são entes imbuídos pela nossa razão, através de abstrações mais fundadas nas coisas, com fundamento em erré, que é basicamente muitos escolásticos que defendem a posição aristotélica, de que os conceitos eles são fundados nas coisas, mas eles não necessariamente antecedem as coisas. Entende? Até por conta da ilimitação de Deus, não seria necessário ele criar esses modelos mentais, mas ele propriamente faz enquanto ele fala, enquanto ele pensa. Certo? O processo lógico exige uma razão suficiente. Essa razão suficiente é a relação necessária de um objeto ou um acontecimento com outros. Então ela faz essa relação desse objeto com outros objetos ou fenômenos. Em virtude desse princípio consideramos que nenhum fato pode ser verdadeiro ou existente e nenhuma enunciação verdadeira sem uma razão suficiente, bastante, para que seja assim e não de outra forma. Essa é a definição de Leibniz. A razão, como atua sobre os esquemas de comparação do semelhante, tende, em seu desenvolver, a elaborar o conceito de idêntico, de identidade. A razão suficiente liga, coordena um fato a outro, procura entre eles um homogêneo, um parecido, uma razão suficiente. Se não encontrar, ela não pode compreender. Dessa forma, a razão necessita de categorias, isto é, de elementos homogêneos que liguem um fato a outro. Vejamos, por exemplo, o conceito de substância, uma das categorias, segundo Kant. A substância é o que está sob as coisas, é o que subestá, ou seja, aquilo que está além dos acidentes. Certo? O que está atrás dos fenômenos. Por exemplo, esse livro que temos à frente pode ser de cor branca ou escura. Pode ter tais ou quais dimensões, mas a substância é o que fica atrás de tudo isso. Depois de separarmos os atributos que encontramos nesse livro, vamos a outro exemplo. Temos aqui um pouco de cera à nossa frente. Tiremos todas as qualidades que apresenta. Imaginemos que a esquentamos, derretemos, fundimos, esfriamos e vemos que se solidifica de novo. No entanto, permanece sempre algo que é a substância, a cera, a mesma cera. As coisas mudam, mas é sempre algo de permanente, algo que é invariante. Isso aqui, eu vou até dar aquela famosa grifada que isso daqui é a solução dos austríacos para a controvérsia entre os neoclássicos e os historicistas. Um que fala que só muda e outro que fala que só existe a permanência. E aqui a gente está no meio tomando porrada dos dois. Ai, cara. E ainda dizem que o austríaco é igual ao neoclássico. Mas é isso. As coisas mudam, mas é sempre algo de permanente. Então, aquilo que muda é a aparência e aquilo que fica é a substância, a essência. De onde decorrem esses conceitos? De fatos singulares? Não, de relações constantes entre os próprios fatos. Aí aqui tem uma nota de rodapé. O conceito de substância é vário na filosofia e é examinado na ontologia e cosmologia. Também nessa obra são discutidas as opiniões sobre as outras categorias. Expressam eles, essas constantes, expressam eles coexistência e sucessão. Nexos espaciais e temporais que estabelecem uma interdependência entre a totalidade do existente. Vejamos, por exemplo, o que é a quantidade? Aristóteles dizia que a quantidade é o que responde à pergunta quanto. Ora, a razão concebe a quantidade como algo homogêneo, por isso divisível em partes. A quantidade é a possibilidade de mais ou menos. Para termos esse conceito de quantidade, despojamos as coisas de suas qualidades que são heterogêneas. A quantidade é sempre homogênea. E nesse sentido a gente está falando do quântum, da dimensão cardinal. Quando a gente fala de uno e diade, a gente está falando mais dos números como uma noção de unidade e multiplicidade. E dessa ideia daquilo que é simples e daquilo que é composto de partes. Não é os números nesse sentido cardinal que o Aristóteles usa. O Platão ali usa num sentido diferente, muito influenciado pelo orfismo. mas claro que é um conceito filosófico e que não é meramente uma questão religiosa. Ele aplica essa influência na elaboração desses conceitos metafísicos. Esses conceitos universais são fecundos quando aplicados a um caso concreto por nos permitirem a classificação que é a base do conhecimento. Quando tomamos como fatos reais independentes do processo lógico, aparecem nos vazios, pois podemos pensar a substância e a qualidade, porém não podemos intuí-la sensivelmente. Por isso que toda vez que você vai estudar uma ciência, como por exemplo na física e na própria química, você tem as unidades de algo. Então nós temos, por exemplo, unidades de medida, unidades de medida de volume, unidades de medida de massa, temos várias unidades de medida para saber aquilo que nós queremos mensurar. E nós tomamos uma medida de uma forma ou de outra vai ser arbitrária, mas uma forma de medida para que nós temos essa proporção. Entende? Então a própria ideia de quantidade tem um correspondente na realidade, que é a questão da extensão, mas a maneira que nós determinamos isso está relacionado aos nossos fins. Tá certo? Então também tem esse aspecto da finalidade humana. Vejamos, por exemplo, a causalidade e o seu princípio, que nos obriga a formar uma cadeia de causas indefinidamente. O primeiro elo nos é possível de alcançar, por isso temos que admitir uma causa incausada. Exatamente porque na ordem otológica precisa haver uma causa primeira que não é causada, mas que é a causa de tudo e é necessária enquanto a causa do ser. Entende? Porque se existe algo, se temos uma realidade, se temos o ser, ou vários seres, várias coisas que tem o ser, que participam do ser, essas coisas, elas precisam ser precedidas por algo à medida em que a sua própria existência é contingente. Por que a sua existência é contingente? Porque ela poderia ou não poderia ser, no entanto, ela é, e na cadeia de causalidade deve haver uma causa primeira incausada, certo? Porque se ela fosse causada, ela não seria a causa primeira e ainda assim nós precisaríamos pensar em uma causa anterior a essa causa, entendeu? Então, nesse sentido, é necessário que tenha uma causa incausada, certo? Não vou entrar no mérito religioso da coisa, mas no sentido ontológico mesmo, certo? Assim, quando temos um objeto e queremos conhecê-los, promovemos um conhecimento categorial, observando objetos segundo cada categoria. Vêmo-lo como substância, como quantidade, como qualidade, forma-se uma unidade ou uma pluralidade, etc. As categorias, por isso, presidem o conhecimento. Muitos filósofos reduziram as categorias a uma só, a de relação. Pensar é estabelecer relações. Para tal, é eficiente auxílio de conceitos, os universais. É com eles que se ordena o conhecimento dos fatos singulares em sistemas racionais. A intuição é o que dá o tributo da realidade, porque ela é a apreensão do individual, do concreto. Kant dizia que todo conhecimento sem conteúdo intuitivo é um conceito vazio. Conhecimento organizado por meio de conceitos dá um esquema da realidade, uma visão da própria realidade, que basicamente é a teoria, essa relação lógica entre os conceitos. Não, porém, uma visão exata, mas um instrumento para obter a noção adequada do saber empírico ao conceito. veremos em outros trabalhos nossos que nem todos os conceitos dessa espécie são vazios. A metafísica cujo objeto está além da experiência sensível pode ter fundamentos rigorosos. Exato. Desejamos abordar agora com alguns elementos importantes um termo que temos usado sobremaneira e que está a exigir uma melhor explicação. Trata-se do termo abstração. Isso daqui é legal. A abstração consiste na ação do espírito, da mente, que considera a parte um elemento qualidade e razão de uma representação ou de uma ideia, pondo-se especialmente atenção sobre ele e negligenciando os outros elementos. Também se chama abstração ao resultado dessa ação, o que conseguimos abstrair. Por meio da abstração pensamos a parte que não pode ser dada à parte. Ou seja, nós pegamos um aspecto do ser por assimilação e nós separamos mentalmente através de um conceito mas que na realidade só se encontra junto. Como por exemplo os acidentes metafísicos como a cor, etc. Assim, por exemplo, as figuras da geometria são abstrações das figuras concretas nas quais só temos em consideração a extensão. Falamos do círculo mas não de um círculo determinado mas do círculo em geral. A noção de círculo que o Platão chamaria de a forma do círculo ou a ideia do círculo. Já estamos terminando, rapaziada. Abstraímos do círculo toda a concreção ou seja, toda a relação de coisas que crescem junto com o crere, certo? As coisas que se encontram junto com o círculo na realidade. Toda a extensão dada concretamente e pensamos no círculo como uma figura que está abstraída das qualidades ou relações que individualmente encontramos num círculo ou em outro. O conceito, como vimos, é o resultado de uma abstração. Temos esse livro e temos aquele. Esse é maior, aquele é menor e verde. Esse é de capa amarela. É verde. Aquele é grosso, este é fino. Vamos abstraindo essas concreções e chegamos a uma abstração geral que é o conceito livro. Uma proporção de cadernos, manuscritos ou impressos encardenados ou broxados. Livro é um livro ideal, ou seja, a forma do livro. Um livro que não se coloca no espaço, não tem dimensões, que não tem tempo pois não tem um ano nem dois de existência. Então aqui já é interessante que nós estamos falando que os conceitos formais eles não são propriamente algo que se encontra no espaço e no tempo mas que é algo além dessa existência temporal assim como o processo do nosso intelecto em geral ele se dá de uma maneira generalizada e não individualizada e concrecionada nessa existência temporal espaço temporal. Não tem um ano nem dois de existência. É algo que abstraímos de todas as suas qualidades e que pensamos à parte. Entretanto, embora tudo isso nos pareça muito simples a abstração é tema de demoradas controversas em filosofia. É natural que não as abordemos aqui mas que apenas salientemos os aspectos gerais e mais interessantes imprescindíveis da boa compreensão da matéria filosófica. Algumas confusões surgem no emprego do termo abstração. Por exemplo, é comum vê-lo empregado para expressar a separação que se faz de um objeto. Vejamos, temos um livro em cima da mesa nós o separamos isto é, pensamos nele a parte independentemente da mesa como podemos pensar a parte sobre a mesa independentemente do livro. Na realidade, não realizamos uma abstração porque verdadeiramente podemos separar esse livro da mesa. Vimos que, no conceito de abstração, há uma separação mas como ação do espírito que considera a parte um elemento. Podemos realmente separar o livro da mesa e levá-lo para outro lugar. Na abstração, há separação do que não se dá a parte. Assim, quando pensamos a quantidade, abstraímos-las das qualidades. Mas, na realidade, a quantidade de cera de que já falamos não é separada dessas qualidades que também a constituem. Podemos também pensar na cor clara da cera independentemente da sua qualidade. Podemos abstraí-la mas essa cor, na realidade, não se dá a parte da cera da sua quantidade. Esse ponto é importantíssimo e merece a maior atenção. Mas não confundir essa cor da cera como sua essência porque isso é um acidente metafísico. É algo que pode ser de um jeito e pode vir a ser de outro jeito. E é daí que a gente tem basicamente a principal parte da mutabilidade dos entes. Que é justamente a ideia da mudança que se dá na aparência mas na adolescência. À medida em que ele preserva sua identidade. Então, beleza. Ela não se dá a parte da cera da sua quantidade. Este ponto é importantíssimo e merece maior atenção. Assim, abstrair é desassociar o que não permite ser desassociado. Tomás de Aquino frisava bem que quando pensamos numa qualidade à parte não quer dizer que essa qualidade seja à parte mas que é pensada à parte. Vejamos outro aspecto importante. No momento em que nos propomos a abstrair a cor branca desse livro temos no espírito imagens de superfícies coloridas semelhantes. Agora eu não sei mais qual era a cor do livro mais que o Mário está falando do manuscrito original. Se não tivéssemos essas imagens não poderíamos fazer uma abstração. Nós só abstraímos o que comparamos. É a comparação anterior à abstração só podemos abstrair uma qualidade quando a comparamos com outras cujas imagens estão presentes no espírito. A razão funciona com abstrações trabalha com elas como já vimos. A abstração é um estágio posterior da comparação exigindo portanto esquemas prévios que não é matéria pacífica na filosofia. Todos esses temas sobretudo os que referem as categorias e a abstração são tratados de forma genérica nos livros de psicologia e analogia geral e tratado de esquematologia. Então é isso terminamos aqui o capítulo 3 do dualismo gnosológico e ontológico. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente peço desculpas pela minha extensão e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Quem não acredita em Deus orarei pela sua conversão e fique com a força do Luke Skywalker.